...que investem em equipamentos, uma vez que fica difícil, a questão de manter a melagem e a agrotóxica tem um sistema, e eles então fazem equipamento para as cooperativas, organizadas, que tem toda uma estrutura, como nós temos uma estrutura que estamos evoluindo, hoje vamos ver que eles tinham iniciado o barracão, que até a vez que vem já está pronto, e a partir de estando pronto vem esse equipamento. Aqui vai já resultar o que? Vai trabalhar em torno de 22 pessoas em cima, a vantagem é que vamos aumentar o número de material fiado, e aumentando o número de material fiado vai aumentar mais a renda da cooperativa, sem falar na questão de segurança do trabalho, que atinge todas as normas na questão de segurança do trabalho, então é um grande benefício para a nossa cooperativa em relação a equipamentos, uma vez que já temos uma estrutura boa e você vê que cada ano nós estamos evoluindo. Só para você ter uma noção, semana passada, nós tivemos a visita de quase 400 pessoas lá na terra, que vão ver, veio o pessoal da UFPR, veio o pessoal da Engenharia Pertal de Beltrão, Itapejá do Oeste, Coronel Vida, as escolas, então o Plato Branco está se virando uma referência em questão do destino final dos resíduos sólidos. Então não há nada melhor que nós cada vez mais estruturarmos e fazer um trabalho nesse sentido. Agradeço, e vocês agora já são de casa, já são de Pata Branca, com certeza a gente está mais presente aqui em Pata Branca. Obrigado, Leica. Leica. Quer falar, César? Eu acho que só reconhecer a importância desse ato hoje, da entrega desse equipamento, que vai dar uma condição de maior produtividade para nossos colegas da cooperativa, uma condição ergonômica do trabalho, humanizando esse trabalho. com equipamento de mais de 300 mil reais, a gente sabe do compromisso que a ILOG tem com vários municípios, várias regiões do Paraná, por estar congregando esses grandes geradores de resíduos, e é uma contrapartida importante, acho que tem um aspecto social, ambiental envolvido em Pata Branca hoje, então está feliz por receber isso, isso aqui acaba contribuindo ainda mais com todo o trabalho que foi feito no início do mandato do prefeito, de modernização de todo o gerenciamento do lixo, a gente contenerizou, mecanizou parte da coleta seletiva, temos hoje quatro caminhões, agora um quinto, um caminhão novo que está sendo, enfim, envolvido nesse trabalho da coleta seletiva, o aterro sanitário que foi inaugurado justamente no mês em que a lei federal inspirou o prazo para que os municípios tivessem os seus aterros sanitários, infelizmente a gente sabe que metade dos municípios brasileiros ainda possuem lixões, não é a realidade de Pato Branco, continuamos investindo aí o segundo barracão para, enfim, deixar à disposição da cooperativa, então acho que são várias ações aí que vêm contribuir para melhorar com esse trabalho aí, a gente então agradece, né, e logo por essa contrapartida. Se a presidente quer falar primeiro ou não? Não, quase. Bom dia, gente, bom dia a todo o povo, quero cumprimentar o prefeito e o nome a todos os demais que estão presentes, agradecer a todos vocês, para nós é um motivo de muito orgulho, porque a cooperativa, quando nasceu em Pato Branco, nasceu difícil lá para trás, então não tinha ajuda ali no município, não tinha nada, então foi vindo, começou o meu montado também, foi um dos que começaram a cooperativa, o Ebro Bar, eu me lembro se tem mais alguma coisa que eu não lembro, eu me perdoe, não vou lembrar, mas foi difícil, tinha eles que chegar, deixa eu só conchar essa, tinha eles que chegar no fim do ano e empresários pedir uma cesta básica para dar para os cooperados, porque não tinha uma ajuda de ninguém, eram difíceis as coisas, então, aí gerando, foi pega essa lei, que os municípios podiam ajudar a cooperativa e a associação, e que daí sumiu a cooperativa, e de lá para cá foi tendo o ex-novo, a ajuda do prefeito, né, agradeço, o Zuckel também tem ajudado bastante a gente, e está ajudando, então, o que acontece? Aí, nós só tivemos a agradecer e fazer aquele trabalho que nós estávamos sendo, entendo, tendo respaldo para aquilo, então, foi desenvolvendo a cooperativa graças a Deus, hoje, nós estamos com 44 pessoas, tivemos dificuldade, tivemos, essa é verdade, porque é muita manutenção, é muita despesa, a receita, hoje a receita da cooperativa chega a 80 conto, mas a despesa chega a 76, então, é complicado, é bastante, mas, graças a Deus, isso aqui vai dar um respaldo muito grande para nós, né, mais uma vez quero agradecer a gente, o Eduardo, o Normélio, o César, tivemos, fizemos uma viagem para lá e para cá, e aí, teve umas coisas que o Normélio não falou, então, a gente viu esse modelo de esteira, e a gente focou nisso, essa é a que nós vamos conseguir, vamos tentar conseguir, vamos. E fizemos, graças a Deus, entramos em contato com o Cê e o Eduardo, e graças a Deus, hoje estamos, né, levantando essa bandeira aí para frente, com essa oportunidade de estamos contando, dando um material desse muito importante para nós aqui, e que nem o César falou, quando estourou o prazo, o município foi o primeiro que entrou lá na lei, então, está tudo certinho, graças a Deus, tudo bonitinho, eu só tenho a agradecer, tenho que ir para frente das portas, estão abertas para vocês, venham mais e dizer, tá, mas que nós vamos, ainda precisa mais para você. Jorge, muito obrigado. Muito bem. Vamos lá, então, a empresa. Bom, prefeito Zuc, eu quero agradecer a receptiva, a cidade, desde o primeiro momento que foi muito bem acolhido. senhoras e senhores, também, te agradecem a participação e esse todo esse reconhecimento. Eu quero dizer que o ILOG é um instituto que foi fundado em 2016, ele é, teve sua origem lá atrás, em 2010, 2011, de empresas e associações que estavam participando do projeto, e que resolveram, a partir de 2016, tem uma gestão mais direcionada, né, em função da atualização e da necessidade de você conseguir ampliar o trabalho. Eu quero dizer que esse trabalho aqui só está sendo possível hoje, porque o ILOG conseguiu alterar o termo de compromisso junto com a Secretaria do Ambiente, porque o termo anterior ele só era destinado a um projeto que chamava-se Central de atualização, e é um projeto de maior investimento, e necessita de um, de volumes de materiais muito grandes. Nesses anos de experiência, a gente viu que a gente precisava fazer investimentos também em pequenas e médias cooperativas, né, para abrir esse espaço para esse tipo de recuperados e de identidades, porque a gente não teria condição de cumprir as mesas que estavam custadas. A partir desse momento, desse novo modelo de gestão dos projetos que a gente conseguiu, ter o aceito por meio da Secretaria, a gente conseguiu ampliar a nossa participação a nível do Paraná e a nível de investimentos também. O Pato Branco a gente reconhece, realmente, que tem uma gestão diferenciada. É muito difícil, como o César falou aqui, de você pegar cooperativas organizadas, e logo também trabalha nessa questão de organização e formalização das cooperativas, a gente tem foco nisso, porque a gente entende que, no futuro, a rastreadibilidade e a comprovação só vira através dessa formalização. Há de ter uma rastreadibilidade, há de ter uma condição como vocês têm aqui em Pato Branco. Nesses conceitos, a gente realmente...